O Senhor quer falar mansinho conosco. E o tema de hoje é, quer servir ou ser servido? É uma pergunta para você, para que a gente se analise e veja, será que nós queremos servir ou queremos somente ser servidos? É interessante porque há dois tipos de conceito no mundo. O conceito de servir é uma atividade do menor, daquele que tem menos poder, daquele que tem menos influência, daquele de menor importância, é aquele que serve. Um exemplo básico, vem a nossa presidente ou vem uma pessoa, uma autoridade. Normalmente essa autoridade, ela é sempre servida. Todos os demais vão querer servi-la. E ela, normalmente ela acaba só recebendo aquilo. E algo muito interessante, que com Cristo ele veio para mudar, transformar e eu digo quebrar os paradigmas. que é algo que ele faz com tanta naturalidade, com tanto carinho, com tanto amor e com nenhum peso. E Jesus, a atividade mais importante, a essência do cristianismo é o servir. É o estar disponível, é o estar disposto a fazer pelo outro. Eu quero compartilhar com você Marcos 10, 42 a 45. Marcos 10, 42 a 45 fala, Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas, entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Verso 44, E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E é isso que eu quero compartilhar com você. Nós somos feitos a imagem e a semelhança de Cristo. Nós somos feitos por aquele que diz aqui na palavra, Eu vim para servir. Ser servido é muito gostoso. A lei da semeadura, quando você faz, você acaba recebendo com naturalidade. Quando você acaba servindo, você acaba sendo servido. Mas, o propósito de Deus para nós, a visão, a missão, o chamado de Deus para você e para mim, é servir. É olhar para o outro. É fazer para o outro. E se você pegar ali em Colossenses, é muito interessante, Colossenses 3, 23, olha o que ele fala. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. O Senhor quer que nós venhamos servir uns aos outros. Servir com excelência, o melhor, independente de quem. Faça como para o Senhor. Pastora, mas você não entende. Servir na minha casa é muito difícil. As pessoas não me valorizam. No meu trabalho, o meu chefe não me valoriza. As pessoas falam de mim, enfim, faça como para o Senhor. Porque o Senhor está com os olhos abertos, observando todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Você não vai fazer para que Deus fique vendo, mas vai fazer porque é algo natural seu. Deus te fez a imagem e a semelhança dEle. Então, o natural é que você haja como Ele agiria. Como Ele agiu. Então, o natural é nos dispormos para servir, nos dispormos a fazer, nos dispormos a realmente ser um instrumento de bênção na vida do outro, sem olhar a quem. Sendo simplesmente um canal para que Deus use na vida de alguém. E é muito interessante porque não é qualquer pessoa que pode servir. Mas é aquele que a imagem e semelhança de Deus você é. Não é para qualquer um. Eu digo que servir é para quem sabe do seu valor. Sabe que isso é muito importante. Sabe que isso é valoroso. Sabe que isso realmente é algo de grande importância. Então, só quem está podendo pode servir. Só quem tem certeza do seu propósito pode servir. Quando você não tem as suas convicções, você não é um bom servo. Porque você enxerga como o mundo enxerga. Mas quando você sabe do seu valor, quando você sabe para que você foi chamado, quando você sabe qual é o seu propósito, quando você se relaciona com Deus e você vai conhecendo o que as Escrituras falam sobre servir, você vai tendo muita facilidade em viver assim, como um servo. Às vezes, para alguns, você vai ser bobo. É o bobo, é a boba? Vê se eu vou fazer isso. Mas nós precisamos estar bem com o Senhor. E estar aqui para cumprir o propósito de Deus, porque foi Ele que nos fez. Eu digo, né, que tem uma canção da Anívia que existe, que fala assim, Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só para mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, que eu quero habitar, no centro da Tua vontade. Fazendo a vontade de Deus. E fala, sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci. Muitos vão dizer que você está louco, que você está louca. Porque você está aí dedicando a sua vida a servir, a olhar as pessoas como se fossem o Senhor. Às vezes, aquele que nem te valoriza, nem te honra. Mas você não está fazendo por Ele. Você está fazendo por Deus. Você está fazendo porque você tem intimidade e relacionamento com aquele que escreveu essa palavra. Aquele que te formou. Você tem um compromisso com Ele. E o seu compromisso é viver sendo sempre essa imagem e a semelhança de Deus. Eu te pergunto. Reflita. Você. Você quer servir ou ser servido? Aquele que sabe da sua identidade. Aquele que sabe da sua importância. Aquele que sabe do seu valor. Ele quer servir. Porque ele está cumprindo o chamado de Deus. E não ficar sendo servido. Isso Ele vai ser servido com naturalidade. Porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Mas analise as suas motivações. Analise o seu coração. Analise aí você por dentro. Porque o filho do homem, até ele, veio para servir. E dar a sua vida para salvar muita gente. Abrir mão de algumas coisas. Por outro. Deixar a sua vontade. Não ficar olhando só para o seu umbigo. Mas olhar para o outro. Enxergar um palmo na frente do seu nariz. Tem gente que só se enxerga. É para isso que o Senhor te chama. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. E é assim que você vai influenciar e transformar pessoas. Infelizmente, temos vivido num mundo onde os valores, os princípios estão muito deturpados. Mas nós que conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra, precisamos viver conforme a verdade e conforme a palavra. E tudo aquilo que você fizer, faça como para Deus. É no seu trabalho? Faça como para Deus. Não faça para você cumprir o seu horário. Não faça para você satisfazer o seu chefe. Mas faça para você satisfazer o coração de Deus. Porque se Deus te colocou neste lugar, é porque Ele continua tendo um propósito na sua vida. Eu lembro muito bem uma vez onde Deus, eu e meu marido, a gente queria morar. A gente morava há 11 anos e meio em um lugar. E a gente, oh Deus, o meu sonho é ter um apartamento. Morando de aluguel. E Deus falou, enquanto vocês não cumprirem o propósito de vocês aqui, vocês não vão sair. Enquanto vocês não trouxerem a palavra, a minha palavra que traz vida para pessoas aqui, vocês não vão sair. Vocês estão aqui para servir. E nós ficamos 11 anos e meio servindo naquele local. Servindo naquele prédio. Onde haviam tantos outros moradores. Servindo a pessoas específicas. Então, se você não saiu desse trabalho que você quer tanto sair, é porque Deus quer que você sirva ainda aí. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. O seu chefe, ele não detém o controle de nada. Mas Deus é soberano sobre o seu chefe. E se for o propósito dele, ele te tira daí. Existem os canais e existe a fonte. A fonte é Jesus. Ele te tira quando ele quer e ele te coloca quando ele quer. Não fique preso a pessoas. Mas a fonte. Onde você estiver, sirva. E sirva como para o Senhor. Muito cuidado com o que você fala. Com o que você pensa. Seja um instrumento. Você é imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que bom por poder nos começar o dia. Sexta-feira. Se fosse a segunda, fosse o domingo. Começando ouvindo a palavra de Deus. E nos confrontando aí nessa realidade. De servir ao Senhor. Então eu quero orar agora com você. Eu quero servir você. Orando por você agora. Pai. Nós dizemos sim. Para o chamado do Senhor. Dizemos sim, ó Deus. Para o propósito que há, ó Deus. Em Cristo Jesus para as nossas vidas. Para esse nosso tempo. Para o nosso dia, Pai. Queremos viver a realidade de um dia, Deus. Diferente. Um dia, ó Deus, onde vai ser muito melhor, ó Deus, do que ontem. Ainda pior do que amanhã, se a gente for olhar. Porque a gente quer crescer no Senhor. E para isso, ó Deus, aprendemos com o Senhor. Que maior é o que serve. Então, ó Deus, que venhamos ter esse coração de servo. Esse coração de amigo. Esse coração, ó Deus, pronto. Esse coração humilde. Esse coração pacificador. Esse coração, ó Deus, bem-aventurado. Senhor, que, ó Deus, em momento algum, venhamos nos constranger, ó Deus, com aquilo que o mundo, ó Deus, nos pressiona, com as suas ameaças, ó Deus. Mas nós queremos santificar o Senhor em nosso coração, para estarmos sempre prontos a respondermos a todos aqueles, ó Deus, que nos pedem, ó Deus, a razão da nossa esperança. Queremos, ó Deus, servir o Senhor, ó Deus, fazendo, ó Deus, com toda via, com mansidão e temor, para aqueles que falam contra nós. Aqueles que não acreditam nessa realidade. Eles fiquem envergonhados, ó Deus, com o nosso bom procedimento em Cristo, Jesus. Que esta palavra, ó Deus, seja como uma palavra rema ao coração de cada um dos nossos telespectadores. E assim, ó Deus, a igreja, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, sobre esta nação, sobre esta terra, de fato, seja relevante, ó Deus, e transforme, salgue, leve esse tempero, ó Deus, nos quatro cantos da nossa terra. Eu abençoo o nosso telespectador, ó Pai, quero ministrar sobre eles, a bênção do Senhor, esta bênção que enriquece, jamais, em tempo algum, acrescenta desgosto. E Pai, eu quero também, aqui junto com o nosso telespectador, que nos assiste, ó Deus, de norte a sul, leste a oeste da nossa nação, e aqueles que nos assistem também, são brasileiros, e nos assistem, ó Deus, de fora da nação. Paramos agora, para orar, ó Deus, pelo nosso país, orando, ó Deus, pela nossa nação, Nesse momento conturbado, politicamente, ó Deus, economicamente, ainda assim, ó Deus, pedimos que venha sobre o Brasil, a paz do Senhor, Pai. Seja sobre nós, a bandeira do Senhor, que é o amor. Deus, ainda que no atos de democracia, Deus, se estabeleçam, ainda assim, cremos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, declaramos essa realidade, Deus, para que o Senhor venha, venha o teu reino sobre o Brasil, seja feita a tua vontade na nossa nação, ó Deus, como a tua vontade, ela é feita nos céus. Deus, que seja, Pai, o Brasil, um modelo, seja o nosso país, ó Deus, esse país que venceu a corrupção, venceu os roubos, venceu, ó Deus, a política ali, ó Deus, de jogos de interesse, mas, ó Deus, que se estabeleça, sim, um país, ó Deus, um modelo, por servir ao Senhor. Um modelo de ética, de moral, de princípios, de valores, um Brasil, com um modelo de família, para o mundo inteiro. Abençoamos a nossa nação, para que hoje, não tenhamos assassinatos, não tenhamos, ó Deus, roubos, acidentes, ó Deus, tragédias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio nessa oração, com todas as minhas forças. Essa é só parte da oração que eu faço, às vezes, no meu secreto, porque eu creio ainda no Brasil, eu creio nas mudanças que precisamos ter, passe elas pela esfera política, ou não, eu ainda assim creio, e mais ainda, eu creio no ser humano. Eu sei que Deus, dentro de nós, Ele pode mudar muita coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.